Espetacular, o sorriso dessa... Saiu de um estreio e foi pro outro, porra é esse? Contou, doido! Tão maneiro, toque! Boa, porra! É... Ensine ele, bruxa, ensine ele, bruxa! 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 Salho! Mano, mano, mano! Ah, então vem! Final bravo! Final bravo! Amor, boa! Mas você tem um velho? Ah, porra, moleque! Não pate, não entrega, velho, não entrega! Vamos, vamos, vamos! Tô, denos, man, velho! Música